Raí Malocada, os doidinhos da SpaceX, vamos corrigir as nossas questões dessa semana, trabalhando um pouquinho mais sobre a parte de português e a parte mais... Comigo, Biel, a primeira questãozinha. Então tá, Guizadinha, vamos lá, então. Taca-lhe o baile, Biel. Vamos lá, então. Então, boa noite para todos, vamos lá para a primeira questão, onde a gente vai falar de circunferência, beleza? Eu dei prioridade aí para as nossas questões na parte de geometria, então pegamos duas de analítica e uma de espacial, Fabiano, junto com proporção misturada. Que a gente vai ver que as questões que eu peguei, elas são características e misturam mais do que um conteúdo ao mesmo tempo, né? Olha quem tá aqui, ó. Legal. Esse guri sabe um monte de gelo. Então, gente, a primeira questão, a questão número 4 diz o seguinte. Seja se a circunferência de equação x² mais y² mais 2x mais 4y mais 2. Considerem-se a corda Mn, cujo ponto médio é P menos 1 e menos 1. O comprimento Mn em unidades de comprimento é igual a... Então, a primeira coisa, quando tu vê uma equação de circunferência, não interessa muito o que ele vai pedir. A primeira coisa que se faz é achar o centro e o raio. Porque tudo que fala em circunferência dentro da analítica vai passar pelo centro e pelo raio da circunferência. Então, cara, tu lembra o seguinte, ó. Aqui, atrelado ao x², está o nosso coeficiente A, nosso coeficiente B, nosso coeficiente C, nosso coeficiente D e nosso coeficiente E. Alguns colegas costumam ensinar que, em vez de E, chamam de F. Mas não tem problema. É só uma letrinha e nas letrinhas a gente não se apega. Letrinha nós deixamos o pessoal do português. Chaco, nós. Isso aí. Então, a gente não se apega muito. É bem desapegado nas letrinhas. E tu lembra que o x do centro é o oposto do coeficiente C dividido por 2. E é sempre por 2. Não muda, é sempre por 2. Certo? E o y do centro é o coeficiente D, o oposto dele, dividido por 2. Certo? Então, o cara que acompanha a x vai dar x do centro e o cara que acompanha a y vai dar y do centro. Com isso, a gente consegue facilmente ver que o nosso centro é menos 2 sobre 2, é menos 1. E o nosso y do centro é menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, a gente tem lá as coordenadas do centro sendo menos 1 e menos 2. Este é o centro é o centro da circunferência, pois agora calcularemos o raio da circunferência. E daí, tu lembra que raio de uma circunferência é a raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o e. Então, tu vem para cá, substituindo os valores, a gente tem que o raio da nossa circunferência é a raiz quadrada de x do centro, que é menos 1 ao quadrado, que é 1, mais y do centro, que é menos 2 ao quadrado, que é 4, menos o e, que temos lá sendo 2. Isso aqui, então, vai ficar 5 menos 2, ou seja, temos que o nosso raio é raiz de 3. Então, vamos botar lá a informação do raio, raiz de 3. Muito que bem! Temos todas as informações que precisamos, ok? Podemos, então, agora ajeitar o quadrinho. Tu já pegou tudo que tu precisar de informação. E agora vamos à segunda parte da questão, que é a parte de interpretação. A parte interpretativa, professor. E aqui que mora o perigo, porque os alunos, a maior parte, não sabem interpretar a questão. E daí a interpretação textual, professor, é com o senhor. Daí eu não lavo mesmo, eu não me envolvo. Deixa pro fera do português, claro. Então, vamos fazer um eixo aqui, ó. Eixo y. Eixo x. A gente tem uma circunferência de centro menos 1 e menos 2. Então, aqui tu tem menos 1. Olha lá. E aqui eu tenho o menos 2. Acha lá o botãozinho. Olha lá. Olha lá. Saiu. Esse é o centro. Agora tu tem o raio sendo raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, não é? Então, ele vai dar um pouquinho mais acima do que o 1, que aqui é menos 1, ó. Ele vai dar um pouquinho mais pra cima aqui, esse raio. Então, essa circunferência vai ficar mais ou menos assim. Isso, pra quem não entendeu, não é uma circunferência. É algo bem longe da circunferência. Tá louco. Viajou. Vamos lá. Aqui é mais ou menos a nossa circunferência. Mais ou menos. Certo? A gente tá sem compasso, tá sem um fiozinho, tem que fazer no olhômetro. E vai ficar assim, por enquanto, quando eu digo que a circunferência tu acredita que é bonitinho, né? Tá bem bonitinho. Essa sim, galera. Tá bem bonitinho. Tá que nem o professor Fabiano. Bem bonitinho. Tá mais bonitinho. Bem bonitinho. E daí a gente lembra, né, gente, que a gente tem uma corda, MN. Uma corda. Onde o ponto P, tá lá a questão, é o ponto médio. Quem que é o ponto médio desta corda? P, menos um e menos um. Então a gente vai traçar esse ponto médio. O menos um tá aqui. O outro menos um tá aqui. Vamos lá, o encontro. A corda tá aqui. E agora traçamos essa corda, então, cruzando por ali. Olha lá. Traçamos a corda, onde este ponto é o M e este ponto é o N. Certo? Desta maneira, professor Fabiano, ficou fácil? Por que que ficou fácil? Porque eu percebo que deste ponto até o centro, eu tenho o meu raio. E deste ponto até o centro, eu tenho o meu raio. E daí, cara? E daí que isso é raio? E daí que isso aqui é altura? E daí que eu sei que se esse cara aqui mede menos um, porque é ponto médio, do menos dois ao menos um, quer dizer que a minha altura vale uma unidade. Não é verdade? Vale uma unidade. E o raio eu sei que vale raiz de três. E olha só que bonito. Olha que bonito. Um triângulo retângulo. E quando tem triângulo retângulo, a gente chama o tilpite. Quem é o tilpite? O tilpite é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, um ao quadrado mais esse pedacinho ao quadrado. Vou chamar esse pedacinho aqui de x para ti. E daí a gente tem o seguinte. Raiz de três ao quadrado é igual a um ao quadrado mais x ao quadrado. Raiz de três ao quadrado, olha lá. Quadrado com raiz quadrada. E aí fora. Temos três igual a um mais x ao quadrado. Um vem para cá diminuindo. Vamos ter que x ao quadrado vale dois. Ou seja, o x é raiz de dois. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui de p até m vale raiz de dois. Mas se p é ponto médio, significa que este pedacinho aqui vale raiz de dois. E se eu quero saber o tamanho de mn, basta que eu some raiz de dois mais raiz de dois. E ficamos, então, com dois raiz de dois. Ou seja, letra C de capiroto. Tá bom, meu demoninho? Aí fechou, então, a questão de número quatro. Primeira questão de matemática. Esse PSEC 2016, se não me engano. Pessoal, dúvidas aí para o Biel? Perguntem. A situação de perguntas está aberta. A qualquer momento, vocês podem questionar aí. Pode questionar. A gente só não sabe se vai responder. Pode questionar. A pergunta é livre. Nós não sabemos se vamos responder ela. É. Vamos lá. Aguardamos as perguntas, então. Olha só. Olha só, Biel. Olha que bonita essa aqui. Primeira questão. Essa aqui é o PSEC, se eu não me engano. 2017, 2018. Assinale o período que contém agente da passiva. Poxa, agente da passiva. Se eu vou trabalhar com agente da passiva, eu vou ter locução verbal, vou ter preposição, e quem está fazendo a ação está no final da oração. E aí eu vou vendo as alternativas. Letra A. O Brasil é responsável por uma das mais altas taxas de residência criminal em todo o mundo. Olha o verbo. É. Verbo simples. Então, isso aqui não pode ser voz passiva. Há pouquíssimos programas educacionais e laboriais para os detentos. Olha o verbo. Há pouquíssimos programas educacionais e laboriais para os detentos. Então, não tem sujeito. A comida é oferecida pela prisão, mas é preparada pelos próprios detentos. Vamos deixar essa aqui de lado. Situação contrária é encontrada na Nomega. Olha só. Situação contrária é encontrada. Tenho aqui uma locução, mas aqui não me dá a voz passiva. A reincidência é de cerca de 16% dos homicidas estupradores e traficantes que por ali passaram. Então, aqui eu também não tenho locução verbal. Voltamos lá para a C de Capiroto. Quem é que faz a ação? É a comida ou a prisão? Olha só. A comida é oferecida pela prisão, mas é preparada pelos próprios detentos. Quem é que prepara a comida? Porque eu tenho aqui uma elipse. A comida é preparada pelos próprios detentos. Então, quem faz a comida é a prisão, os próprios detentos. Então, aqui eu tenho a locução verbal. Então, o verbo auxiliar mais o verbo no particípio. Preposição nos dois e o agente da passiva. Então, é letra C de Capiroto também. Tu viu que as coisas se repetem, Biel? Tu sabe que eu estava falando isso no final de semana, né, Fabiano? O pessoal da ESA estava comentando que os caras têm muito medo de fazer a primeira questão, segunda, terceira, quarta questão, e dar todas a mesma letra, né? E ficam bem loucos. E ficam bem loucos e acabam trocando uma alternativa, né? Tu faz tudo certo, todo o raciocínio certo, todo o pensamento da questão certo, vai lá e troca porque... Ai, deu muitas vezes a mesma letra. Foda-se, cara. Ninguém, não tem uma legislação que diz que não pode dar repetida várias vezes a mesma letra. Então, se tu... Claro, é difícil acontecer de dar, sei lá, seis letras E seguido. É difícil. Mas não tem lugar nenhum que diga que não pode, né? Então, cara, se tu fez o raciocínio da questão, se o teu raciocínio está coerente, mantém, pelo menos se errar, erra convicto, né? Não erra chutando. Sim. Não é? Então, até porque pode ser que a que está errada não é aquela que tu trocou, né? Pode ser que seja a outra que tu não trocou e tu já errou duas. Aí já era. Então, a gente tem que tomar cuidado aí, né? Não pode sair trocando da alternativa Abel Prazer. Vamos lá. Vai lá. Toca de mais uma aí. Considere a reta T mediatriz do segmento cujos extremos são pontos em que a reta S 2X menos 3Y mais 12 igual a zero intercepta os eixos coordenados. Então, a distância do ponto M, 1, 1 até a reta T. Para um pouquinho. E tem várias informações ali. Eu quero distância de ponta reta. Ele pediu a distância de um ponto que é uma reta. Daí tu lembra. Vamos lá fazer uma... um recapitulamento, né? É isso que a gente chama? Recapitulação. Ah, tá. Recapitulamento. Então, assim, ó. Quando a gente tem distância de ponto a reta, a gente tem o módulo da reta AX mais BY mais C dividido pela raiz quadrada do A A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a distância de ponto a reta. Onde esse X e esse Y são do ponto dado. No caso, vai ser X de M e Y de M. Certo? E o A e o B são os coeficientes da reta. Como eu quero a reta T, eu tenho que calcular os coeficientes da reta T. Esta equação aqui, ó, é a equação da reta T. Certo? É a equação geral da reta T. Beleza? Bem, essa é a primeira parte aí da recapitulação. Ainda, ele fala que a reta T ela é perpendicular. Fala isso? Ela é mediatriz. Reta mediatriz é aquela reta que corta a outra reta no centro fazendo o segmento perpendicular a ela. Então, quer dizer que a reta T, por ser mediatriz, ela é perpendicular à reta S. E o que eu sei lá da analítica quando eu falo em retas perpendiculares? Eu sei que o coeficiente angular de uma das retas vezes o coeficiente angular da outra reta, que é perpendicular, tem que ser menos 1. Quando eu multiplico os dois coeficientes que acompanham o X, a resposta é menos 1. Tudo isso eu já sei. Mais um detalhe que eu também sei. Ela fala ali na questão que intercepta os eixos coordenados. O que é interceptar eixos coordenados? Um momento em que eu intercepto o eixo coordenado é quando o meu X vale zero. Outro momento é quando o Y vale zero. Então, esses são os momentos em que eu intercepto os eixos coordenados. Beleza? Com estas informações, a gente vai dar um jeito de achar a reta T. Vamos lá, devagarinho. Primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar de mais um detalhe. que para achar a equação da reta, a gente tem que Y, que é um Y genérico, menos o Y aplicado em algum ponto, em qualquer ponto, que tu conheça desta reta, obviamente, tem que ser igual ao coeficiente angular desta reta, que multiplica um X qualquer, menos o X aplicado neste mesmo ponto que tu aplicaste o Y. Muito que bem. Que ponto é esse Y1 e esse X1? São esses pontos. Os pontos onde eu vou acabar interceptando a nossa reta, que não vai ser exatamente os que vão surgir daqui. Lembra que esses pontos, eles vão dar para nós a mediatriz, a reta que corta o centro, tem que calcular indo o ponto médio. Que daí vai ser esses caras aqui. Serão os pontos médios oriundos desse valorzinho. Bem, com toda essa informação, a gente começa a fazer a nossa brincadeira, então. É, Fabiano, não é morte. É complicado isso aí, hein? É, olha ali. Se fosse fácil, era matemática, era miojo, né? Era negreco. Negreco. Tá bem. Então, vamos começar, então, cara, calculando o coeficiente angular da reta T. Esse eu acho fácil de calcular. Porque, olha aqui, aqui tu tem a reta S. O que tu não pode esquecer em hipótese nenhuma é que tu não pode retirar o coeficiente angular da reta S com ela neste formato, na sua equação geral. A gente precisa da equação segmentada. Que é aquela equação onde tu tem y igual a alguma coisa. Então, vamos isolar o y na reta S. Esse menos 3y eu vou jogar lá fora do outro lado. E eu vou ficar com a reta S o seguinte, ó. S igual a 3y igual a 2x mais 12. Eu joguei o menos 3 pra cá e fiquei com o 2x e o 12 onde estavam. agora eu passo o 3 dividindo e a minha reta S ela vai ser do tipo 2 terços dx mais 12 dividido por 3 4. Tá lá a minha reta S. Em sua forma tradicional. Igual a y, né, gente? Não vamos esquecer. coitadinho, sempre esquecido o y. Sempre esquecido lá, coitado. Chega a ficar... Chega a dar dodo, coitadinho. Tá abandonado. Tá abandonado. Então, a gente tem que o coeficiente angular da reta S tá aqui, ó. 2 terços. E daí eu venho pra cá. 2 terços vezes o coeficiente angular da reta T tem que ser menos 1. Com isso, eu tenho que o coeficiente angular da reta T vai ser menos 1 vezes 3 dividido por 2. Ou seja, menos 3 meios. Que lindo. Que bonito. Uma coisa maravilhosa esse cara. Certo? Achamos o nosso coeficiente angular. Pois bem. Com o coeficiente angular em mãos, guarda ele num cantinho. Já vou botar ele aqui no meu cantinho. Deixa ele quieto. Menos 3 meios. Deixa o homem trabalhar. Não mexe no homem. Agora, a gente vai brincar, então, de achar esses pontos aqui. Onde eu intercepto os eixos coordenados. Onde essa reta vai interceptar os eixos coordenados. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação da reta S. Pode ser essa aqui mesmo. Não é? E vou substituir o x valendo 0. Então, olha só o que vai acontecer. Primeiro caso, x igual a 0. a gente vai ter 2 terços vezes 0 mais 4 igual a y. Ou seja, o y vale 4. Então, o meu primeiro ponto, professor, é x0 e y4. Esse é meu primeiro ponto. Segundo ponto, eu faço o y valer 0. Então, vai lá. Y igual a 0. O que a gente vai ter? 2 terços de x mais 4 igual a 0. Pega o 4, passa lá para o outro lado. Vamos ter 2 terços de x igual a menos 4. Pega o 3 e passa multiplicando vai ser x igual 2 x igual a menos 12. Pega o 2 e passa dividindo x igual a menos 6. Ou seja, quando o y é 0, a gente tem o x igual a menos 6. Muito, muito bem. Muito, muito bem. Temos os pontos, temos o coeficiente angular, só que, só que, o que que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que a reta T ela é mediatriz. Ou seja, ela está cruzando na nossa reta com a reta S e dividida em duas partes iguais. Então, esses caras que tu achou são pontos que estão no meio da nossa reta. São pontos centrais. E daí, eu preciso calcular os pontos que estão realmente pertencendo à reta. E aí, a gente tem os pontos médios. Então, olha lá o que vai acontecer. O ponto médio, o x do ponto médio, vai ser 0x mais x. O x deu um ponto mais o x do outro dividido por 2. Porque, olha a situação aqui, gurizada. Vamos lá. Estou vendo a cara de aquaporado do professor Fabiano, está me dando medo. eu vou desenhar para ele aqui. Eu desisto, eu desisto. Joguei a toalha. Olha o que está acontecendo aqui, gente, olha. Está uma sopa de letrinhas. Está uma sopa de letrinhas. Ah, gente, vamos, mas tu é o homem das letrinhas? Não, a sopa de ciberuzinhos. Pessoal, perguntem, perguntem, ele está louco para responder. Então, pessoal, o que a gente está achando aqui? Cadê a minha reta? S é 2x. A gente está assim. Você perdeu nas retas já. A gente está assim, desse formato. Aqui está o menos 6, aqui está o 4. A reta T, ela é mediatriz. Então, a reta T, ela cruza assim. Ela cruza assim. Se é mediatriz, aqui ela é perpendicular. E daí o detalhe é que esse ladinho aqui é exatamente igual a esse outro ladinho aqui. Esse lado é igual a esse. Então, na verdade, esse ponto aqui, ele é ponto médio. E como é que eu acho o ponto médio? É o x1 mais x2 sobre 2. Esse aqui me dá o x do ponto médio. e o y do ponto médio é o y1 mais y2 sobre 2. E isso eu tenho porque eu acabei de calcular aqui em cima que é este ponto e este ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar zero mais menos 6 vai dar zero menos 6. Vai dar menos 6 sobre 2. E eu tenho menos 3 o meu x do ponto médio. Então, está aqui. menos 3. E aqui eu vou ter zero mais 4 que é 4 sobre 2. É 2 no meu y do ponto médio. ele está aqui. 2. Certo, gente? Agora que eu tenho esses pontos, eu consigo descobrir a equação da reta T para, então, depois, chegar neste item aqui. neste valorzinho aqui. Então, o que a gente faz? Vamos descobrir a equação da reta T com esta formulazinha. Olha lá o que eu vou ter. y menos o y, que é 2, y menos 2, é igual ao coeficiente angular da reta T, que foi a primeira coisa que nós calculamos e deixamos quietinho lá no canto. Menos 3 meios que multiplica x menos x1. O que é o x1? É menos 3. mas eu vou ter menos 3, então, eu vou ter mais 3. E agora, ficou demarbado, né, professor? Porque agora eu faço o seguinte, eu pego 2, jogo lá para o outro lado multiplicando tudo isso aqui. E daí, cara, tem aquilo que você gostava de fazer no palégio, Fabiano. Chuveirinho. Chuveirinho. Olha lá, hein? Eita, olha lá. Eita, olha o chuveirinho. E dele, chuveirinho. E temos lá 2y menos 4 é igual. E aqui, ó, chuveirinho, Menos 3x menos 9. E daí, a gente consegue uma equação geral da reta botando todo mundo do mesmo lado. Então, eu vou fazer assim, ó. 2y mais 3x mais 9 menos 4 igual a 0. O que eu fiz aqui? eu peguei todos esses caras aqui e trouxe para o outro lado. Agora, agrupando termos semelhantes, a gente vai ter que 2y mais 3x mais 5 igual a 0. Achou a relação da reta, a equação da nossa reta. Certo? Achamos, então, a equação que define a nossa reta. com esta equação em mãos, a gente já está na finaleira da questão. Porque basta que a gente pegue esta fórmula e coloque o seguinte, módulo de A, quem é o A? 3 de A, da equação, na verdade, né? Então, pega toda a equação ali, ó. 3x mais 2y mais 5 sobre a raiz de A ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que é 9, mais este 2, o B ao quadrado, que é 4. Então, aqui, e tu lembra, né? Lembra que o x e o y eram do ponto M lá que ele te deu. Então, esse x vale 1 porque é do ponto M e esse y também vale 1 porque é do ponto M. Então, a gente tem 3 mais 2, 5, mais 5, 10. E isso são 10 sobre a raiz de 13. Ih, ferrou! não tem isso. Claro! Raiz não pode estar no denominador. Devemos racionalizar. E daí, o truque é o seguinte, quando é raiz quadrada para te racionalizar, copia esse cara aqui em cima e exclui a raiz desse carinha aqui. Tá enxergando aí ou tá muito no cantinho do quadro? Tá muito no cantinho. Agora tá enxergando. Esse carinha aqui, copia ele aqui em cima e tira a raiz do cara de baixo. Só isso. Copia pra cima e tira a raiz. Tu já sabe a regrinha de racionalização que tu quer aqui é macete pra fazer mais rápido. Então, tu precisa fazer o seguinte, 10 raiz de 13 sobre 13. finalizando então esta brincadeirinha aqui com letra B de Bucervo. Pronto, pronto. Fechou? O aluno perdeu aí uma meia hora. Mais ou menos. Mais ou menos. E o detalhe? É uma questão ainda. Provavelmente. Mas acontece, né? Acontece. Vamos lá pra outra lá que eu sei que é mais fácil e mais tranquila, né? Quando a gente fala em português é bem mais tranquilo, né? Oiá! Vai nessa. Vai nessa. Aqui. Olha só. Olha só, olha só. Essa aqui é bem tranquilinha. Diz ali assim, ó. Acontece. Um sinal é alternativa em que o emprego do verbo haver está correto. Haverá... Olha, ele quer saber qual é o que está correto. Haverá dia... Haverá nove dias que ela visitou os pais. Haverá nove dias que ela visitou seus pais. Brigavam à toa, sem que houvessem motivos. Criaturas infalíveis nunca houve nem haverão. Não liga. Não liga. Não ligue. Caso hajam desavenças entre vocês. Morávamos ali há quase cinco anos. Tá? Ali ele está me perdindo qual é a que eu consigo ver o emprego e ele está correto. Na letra B existíssimos motivos. Então, está errado. O verbo ali, ele foi conjugado. O verbo tem que ficar no singular. Criaturas infalíveis nunca houve nem haverão. Nunca existiram. Nem existirão. Nunca existe... Existe, né? Nunca há nem haverá. Não ligue. Caso hajam desavenças, caso exista. Então, caso haja. Morávamos ali há quase cinco anos. Ali havia quase cinco anos. Porque ali eu não consigo trocar por existia. E haverá nove dias que ela visitou seus pais. Então, esse haverá ali... Haverá, né? O que acontece? Existia? Não. Então, ele está conjugado correto. Então, ali... A minha resposta aqui é a letra A. De amor. Né? Vamos amar. Como ele está amoroso hoje? Está muito amoroso hoje. Muito amorosinho. Que loucura. Voltamos para a gente aí. Professor, dá mais uma enrolada enquanto eu desenho. Não, já vou fazer a outra aqui enquanto tu desenha. Tá? A outra é bem... A outra é bem simples. Demora nessa outra, tá? Porque essa minha aqui, ela também é rapidinho. Olha só. Assinale a alternativa em que o participio sublinhado está utilizado de acordo com a norma culta. Amores, quando eu uso o participio, participio, eu sempre tenho o verbo auxiliar e o verbo principal no participio. Isso aí é a voz passiva. Então, eu tenho o participio regular, terminações ado ou ido. é o verbo ter e haver que vão estar com eles. Ok? Ter e haver, regular. E o ser e estar é no quê? No irregular. Se eu for ver aqui, o policial tinha pego o bandido. O verbo ter é, tinha pegado o bandido. O condenado foi prendido. Foi. Do verbo ser. Então, aqui está errado. Foi preso. O condenado foi preso por 10 anos. A pena fora suspendida pelo juiz, fora suspensa pelo juiz. Foi terrível o juiz ter aceitado aquela denúncia. Tá? Então, o verbo ter e haver com a terminação ado ou ido. Então, está certa. Foi terrível o juiz ter aceitado. Muita gente diz a ter aceito. Ok, mas aceito a forma irregular. Eu não posso usar o ter. É ser e estar. O preso tinha ganho a liberdade. Opa, se eu tinha, lá em cima também, o ter. Mas aqui o ganho é irregular. Está errado. Então, aqui a letra D, de demônio. Então, essa questão aqui foi uma que deu bastante embrólio na prova da SPSEX, quando caiu. Foi muito massa. Mas era só saber os verbos auxiliares que a gente usa com participio. Teria a ver com participio regular, ado ou ido, e ser e estar no quê? No irregular. Beleza, beleza, beleza. Prontinho, Biel. Viu como é rápido o português? É, já não posso dizer o mesmo da matemática, mas isso aqui é rapidinho. Isso aqui é rapidinho. Mas o português é mágo. Porque se tu errar, errou, né? Já era. É. Eu sempre digo, né, cara, que matemática é uma das poucas matérias que tu consegue sair da prova com o gabarito pronto, né? Porque se tu entende a alternativa, em 90% das questões, tu pode usar a alternativa. Sim. Então, tu pode fazer. Tu consegue fazer a conta e depois vir atrás para frente, verificando se está certo ou não, né? Quando dá tempo, obviamente, mas, enfim, basta que a gente entenda o que a alternativa está nos dizendo, né? E está querendo dizer para nós. Certo? Fabiano, me faz um favor antes de eu fazer essa questão aqui. Vou melhorar mais um pouquinho o desenho. Um favor que eu quero que tu me faça. Lembra essa agorizada aí quais são os verbos de ligação. Vamos lá. Quem são os verbos? Ser, estar, permanecer, ficar, mas sempre lembrando. conforme for a situação do verbo, ele passa a ser de ligação para ser um verbo de ação. Vamos lá. Eu posso dizer assim, ó. O Gabriel está doente. É o estado que ele está, o modo que ele está. Se é o estado dele, então, esse está é verbo de ligação. Mas eu posso dizer assim, ó. O Gabriel está pelado. Opa, não. Isso aí é estado? Não. Isso aí é um adjunto adverbial de modo. O Gabriel está pelado. Então, aquele verbo estar ali deixa de ser um verbo de ligação e passa a ser um verbo de ação. E é um verbo intransitivo. O verbo... O Gabriel está. E acabou aí. Viu como é massa o verbo? Agora eu vou ter que perguntar por que que eu fiz isso. Vou ter que contar o que que eu pedi para ti. Porque tu sabia... Quem? O anda, ele é a delegação ou não? Sei lá. O horto me apertou. Sem me abraçar. Porque assim, ó. O Gabriel anda apressado. É o modo? É o estado. É o estado? Sim. Tu está andando apressado. Anda gripado. Anda doente. Então, ele é a delegação. Mas o Gabriel... É, ali ele... O Gabriel anda apressado. É o modo. Então, ali ele vai funcionar como um verbo de ação. Viu como o verbo andar é foda? Foda. Mas eu vou te contar por que que eu pedi isso. Porque na matemática, os verbos de ligação em 99% das questões significam igual. Ah, legal. Então, quando tu está lendo um testículo, testículo com X... Matemático? Matemático? E tu vê o verbo de ligação, tu já pode sublinhar o verbo, puxar uma seta e botar o igual. Daí tu preenche um lado com um numerozinho e letra, outro lado com um numerozinho e letra. Pronto. Muito bom. Não é que nem o verbo no português que pode... Verbo de ligação que vai tocar os aralhos. Pode ser de tudo. Pode ser, não. A liga... Claro, tem outras palavras que significa o obter. Obter também significa igual. E não é um verbo de ligação, acredito eu. Não. Mas, enfim, verbo de ligação é certo que vai ser o igual. Não quer dizer que não tenha outros verbos que também significam. Mas, quando tem de ligação, tu já sabe que tem o igual. que legal. Então, por assim, a soma das medidas da base de uma pirâmide é 36. Ou é o ser. É. Igual. É 36. 36. Entenderam? É essa brincadeira que a gente tem. Isso chama-se interpretação de problemas matemáticos. É tratamento da informação agora eles estão usando nos editais. Pô, legal. Então, vamos lá. Tem bastante brincadeirinhas dessa aí, né? Por exemplo, eu não sei como é que vocês chamam no português o de, da, do, das, do, 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 ele vai ser contrações, pode ser preposição. É. Preposição, em geral, tá? Significa vezes. É? É. Só que lá no português o do é de mais o. Seria preposição, mais artigo. É, e essas contrações também, né? Todas as contrações que tem o e misturado nelas, né? Significam vezes. Ó, interessante. O desta é o d mais esta, né? É d mais este, o d mais esta. Isso. E tem, tem o e na brincadeira do d, né? Então, é vezes. Ah, 30% deste produto. 30% vezes o produto. Ó, interessante. Isso aí, são dicas. É, são dicas de como interpretar equações, textos, matemáticos, que às vezes é onde a gente se perde. É. Então, essa é a brincadeira. Como dizia um professor meu, letizgo, para a questão. Letizgo. Dizia, chegava pertinho da gente. Porque de que você não fez a questão? Né? Misturava assim. Então, olha só o que diz lá. Determine o volume em centímetro cúbico de uma pirâmide retangular de altura A e lados da base B e C. Tudo em centímetros. Bom, tem uma vírgula, vamos parar e interpretar. Pirâmide, pirâmide, é aquele sólido geométrico em três dimensões, então é espacial, onde tu tem faces que são triângulos. Todos esses triângulos são iguais, eu não estou dizendo que são equiláteros, eu estou dizendo que os triângulos, as suas faces são iguais. Ok? Quando eu falo pirâmide retangular, o nome da pirâmide quem dá é a base, então a base é um retângulo, então tu tem um retângulo e tu tem faces que são triangulares. Por quê? Porque a pirâmide ela exige que tenha um ponto de apoio lá em cima. Então, todos os vértices da base deles saem em arestas que convergem a um mesmo ponto. Certo? E isso é pirâmide. Professor, e se não fosse pontudo lá em cima, se fosse abertinho? Bom, daí seria um príncipe. Certo? A pirâmide tem que ter ponta. Tá bem? Muito ok bem. Tá, eu me lembrei de uma coisa que daqui a pouco eu vou. Sabendo que A mais B mais C é 36. Olha lá, A mais B mais C igual 36. Ou seja, quando eu somo as arestas da base com a altura da pirâmide, eu tenho 36. Eu coloquei a altura pelo lado de fora, mas na verdade essa altura aqui ela é medida do centro da base até o topo da pirâmide. Certo? E para a nossa alegria, para a nossa alegria, essa é só porque tem referência, para a nossa alegria, as pirâmides que a nossa prova cobra são pirâmides que são regulares. O que é isso? Que são retinhas. Não é tortinha que nem o armário da casa da avó do cara, sabe o cara? Você escolhe o armário naquela dobradinha. Não, retinha, bonitinha. Certo? Então, vamos lá. Oi? Tudo torto. Tudo torto. Então, IA, B e C são números diretamente proporcionais a 6, 4 e 2. O que isso significa? Significa que o A, B e o C eles são multiplicados por um uma constante de proporção, certo? E essas proporções se mantêm em 6, 4 e 2. O que que tu vai fazer? Tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai pegar o 6, o 4 e o 2 e acrescentar a multiplicação deles por uma constante de proporção. A, B, C. Quer dizer o quê? Que o A pode ser 6, mas pode ser 12, mas pode ser 18, pode ser 24. Se o A é 24, quer dizer que o B é 16, porque D6 para chegar em 24 eu múltiplo por 4. E daí, esse cara aqui fica sendo 16 e esse fica sendo 8. A nossa constante de proporção valeria 4, no caso. Mas não sei se é esse o caso. Vamos ver o que vai acontecer. Porque eu sei que quando eu pego o A, somo com o B e somo com o C, eu tenho que ter quanto? 36. Então, eu vou ter 6 mais 4, 10 com 2, 12. 12K igual a 36. Faço 12 dividindo, 36 dividido por 12 é 3. Quer dizer que a minha constante de proporção vale 3. E se é assim, se a minha constante de proporção vale 3, quer dizer que esse carinha aqui vale 18. Este carinha aqui vale 12, 4 vezes 3. E esse último aqui vale 6. Certo? só que quem que é esse primeiro carinha aqui que valia 6K, que agora vale 18? É o A. Este aqui é o B. E este aqui é o C. Então, eu já sei que a minha pirâmide tem medidas de 18, 12 e 6. Muito que bem. E eu quero saber o volume. E daí, tu lembra o seguinte, ó, professor Fabiano, isso aqui é importantíssimo. Mais importante que isso, não tem. Volume, em geral, de figuras espaciais é dado por área da base vezes a altura. Professor Fabiano, conhecendo o senhor como eu conheço, eu tenho medo de fazer a pergunta que eu vou fazer. mas eu vou lhe dar três chances. Três chances, três chances, certo? Três, três. O senhor vê um brinquedinho que é uma pirâmide no meio da sua casa dá vontade de sentar? Vê aquela pontinha? Vou lhe dar três chances para responder corretamente. O senhor senta nessa pontinha? Não. Tenta de novo. O senhor senta nessa pontinha? Não. Quer responder de novo? Quero. Tenta na pontinha? Sim. Não, professor. Como assim? Vou sentar-lhe a pontinha na parede. Pá! Ah! Então, gurizada, pensa o seguinte, tu viu uma figura e pensou no professor Fabiano. Se o professor Fabiano não sentar na figura, divide por três. Muito bom. Professor Fabiano, eu vou lhe fazer mais uma perguntinha. Se o senhor vê uma bolinha bem redondinha, bem bonitinha, o senhor senta na bolinha? Não. Então, quer dizer que o volume da circo, da esfera, ele é dividido por três. Ah! Se o senhor está dirigindo o seu carro numa viagem, o senhor e sua família, bem bonitinho, vai passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal e vê um cone lá. O senhor para o carro para sentar no cone? Nem pensar. Então, quer dizer que o volume do cone divide por três também? Tudo por três? Então, claro, se tu não senta, divide por três. Não sentou, dividiu por três. O volume... Se tu sentar, não divide. daí fica assim. Por exemplo, imagine um tonel. Ó, desenha um tonel. Dá para sentar. Dá para sentar, né? E sabe como é que é o volume desse cara aqui? Área da base vezes altura. Acabou. Porque dá para sentar. Se dá para sentar, não divide. Muito bom. Porque o copo quando senta... O copo dá para sentar? Dá para sentar. Dá para sentar. Tu vai, né? Tu vai quebrar o teu copinho aí, mas enfim, dá para sentar. Vai quebrar o copo. Vai dar para sentar. É, dá para sentar à vontade. Então, na tua prova, tu viu o volume e pensou no professor Fabiano. Se o professor Fabiano sentar, não divide. Se ele não sentar, divide. Verde? E é por três. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. O volume. Área da base. Isso é um retângulo. Então, é B vezes C. Temos 12 vezes 6. Vezes a altura, que é 18. Tudo isso dividido por 3. O que a gente faz aqui para ficar um pouco mais... Legal o cálculo? Exatamente. que eu sou melhor. Uf, 6. 6 vezes 12 são 72. 72 vezes 6. 72 vezes 6. São 432. Cuidado agora, ó. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Centímetro cubículo. 432 centímetros cúbicos. Letra D de demônio. Beleza? Aí está a questãozinha. a geometria espacial. Show de bola. Tá? Então, ficamos com a matemática desse simuladinho aí. Show de bola. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Sábado tem novas questões. Segunda-feira nossa correção. Prova da SpaceX chegando. Depois da prova da SpaceX nós vamos continuar daí com a prova da EAR, pode ser? Pode ser. Tocamos ficha. Da AFA. que são provas que vão ser mais adiante. Ou da ESA. Da ESA não. Da ESA eu vou chamar meu amigo Johnny Brau. Olha lá, ó. Grande, professor Johnny. Estamos no aguarda. Estamos no aguarda. Mas vamos fazer da EAR aí umas questões da AFA. Porque é interessante. As provas agora vão demorando. Vão surgindo. Vão surgindo. Estão chegando. A prova da SpaceX agora é a primeira. Final de setembro. depois a gente vê as próximas aí. Vamos revisando com o pessoal. Ok? Beijão aí. Próxima segunda-feira mais uma um simuladinho aí. Beijão aí para o pessoal. Desmembrando a SpaceX para o time. Vamos lá. E aí E aí